Fala gurizada! Vem comigo que nós vamos começar do ponto zero. E o nosso próximo item são os cartões. Os cartões são aquelas mensagens que aparecem com o i bem aqui em cima, onde a pessoa pode clicar e visualizar as sugestões que você deixou nesses cartões. Uma vantagem muito grande desses cartões é que eles podem ser visualizados através de dispositivos móveis. No caso, celulares e tablets visualizam os cartões, diferente das anotações, que as anotações não podem ser visualizadas em celulares e tablets. Então vamos clicar aqui em cima em cartões. E em adicionar card, eu tenho as opções adicionar vídeo ou playlist, canal, pesquisa ou um link para um site. Lembrando que este site deve constar na lista de sites aprovados do Google. Eu vou colocar aqui então card para um vídeo. Eu posso aqui também inserir a URL de um vídeo do YouTube. Então se eu quero colocar um vídeo que não é do meu canal, eu posso colocar aqui no card a URL desse vídeo. Ou seja, o endereço desse vídeo para que ele seja indicado no meio do vídeo que a pessoa está assistindo. E vou indicar o outro vídeo que nós upamos. E aqui eu tenho personalizar mensagem. Essa mensagem é a mensagem que aparece dentro do card. Então eu vou colocar aqui acesse. E eu tenho o texto do teaser. Esse teaser é a mensagem que aparece aqui em cima quando a pessoa visualizar o seu card. Eu vou colocar aqui nosso vídeo relacionado. E vou criar cartão. E aqui na linha do tempo, eu posso determinar quando este card irá aparecer. Eu vou colocar para ele aparecer em 3 segundos. Eu vou criar também um card de pesquisa. Este card de pesquisa serve para você criar uma interação com o seu público. Então você quer uma opinião do seu público de qual conteúdo do seu próximo vídeo. E você quer fazer uma pesquisa em cima disso. É por este card aqui que você vai criar esta pesquisa. Então eu vou clicar aqui em criar. E vou criar uma pergunta para que o meu público responda. Qual o assunto do nosso próximo vídeo? E você vai cadastrar as opções que essa pessoa pode escolher. Vamos colocar aqui a primeira escolha. A segunda escolha. E podemos adicionar mais escolhas para a pessoa. Então ela tem a terceira escolha. E eu vou colocar aqui uma quarta chamada outros. E vou criar o cartão. E se eu clicar aqui neste i, eu posso pré-visualizar como que está ficando os meus cartões. Olha aqui a minha pesquisa como ficou. A pergunta que tu fez ao teu espectador. E as opções para ela escolher. Se ela clicar em cima de uma opção. Ele já vai fazer uma relação de percentual que escolheu esta opção. Então ele já vai te mostrar qual foi a opção mais votada. Vamos adicionar mais um card. Um card para um canal. E eu vou copiar aqui o link do canal. Personalizar também a mensagem que irá aparecer. E vou criar o cartão. Agora vamos visualizar como que essas mensagens aparecem para a gente. Veja a nossa primeira mensagem. Em 3 segundos ele apareceu. Nosso vídeo relacionado. Se a pessoa clicar aqui em nosso vídeo relacionado. Ela já tem o link para o vídeo que você indicou. Vamos continuar tocando o vídeo. E a próxima sugestão apareceu. Que no caso é a pesquisa que nós sugerimos para o nosso público. Ele vai aparecer mais um card. Acesse o canal. E veja a observação dentro do card. Acesse. E aqui canal parceiro. Foi a observação que eu coloquei dentro do card. E a observação que eu coloquei fora do card. Aparece aqui em cima. Acesse o canal. Mais um detalhe. Que é importante de ressaltar. Quando você for apontar para o card. Fala. Olha. Ele vai aparecer aqui na tela. Seu card fica mais ou menos nessa posição. Ele fica no teu braço esquerdo. Então você vai utilizar o seu braço esquerdo. Para apontar o seu card. Então você vai aparecer aqui na tela.